Música Meu nome é Raiko Spitzek, eu sou professor da Fundação Dom Cabral e membro da Liga dos Entreempreendedores e quero trazer hoje um tema que eu acho que está revolucionando o mundo de negócios e pessoas que estão fazendo esse processo. Aí deixa eu provocar vocês. Primeira pergunta, quem é essa pessoa? Imagino que todos que se dedicam um pouco à inovação social reconhecem aqui o Mohamed Yunus, o fundador do Grameen Bank em Bangladesh e inovador do conceito de microcrédito, que hoje foi adotado também pelos grandes bancos internacionais. O Yunus trazia créditos para mulheres pobres em Bangladesh, permitindo elas de fazer melhores negócios e por ajudar elas de sair da pobreza a fazer melhores negócios, o Yunus e o Banco Grameen receberam o Primo Nobre da Paz em 2006. Então, quando eu estou dando aulas no Itaú, eu sempre pergunto, e quando vocês vão ganhar o Primo Nobre da Paz? Aí todo mundo ria. Agora a pergunta, quem são essas duas pessoas? Aqui já a coisa é um pouco mais difícil. Então, deixa eu explicar. Aqui temos Suzy Loney e Nick Yurtz, dois funcionários que estavam trabalhando na Vodafone, em África, em Quênia, se reparando com a seguinte situação. Interessante, só 20% da população tinha acesso a serviços financeiros. 80% da população, consequentemente, não tem cartão de crédito, não tem conta corrente. Então, para pagar uma conta, eles tinham que deslocar 20 quilômetros, entregar o dinheiro lá. Se o filho quer apoiar os pobres pais no campo, com o salário que ele ganha no grande centro urbano, alguém tem que entregar o dinheiro lá. Mas eles também se repararam que 60% da população tem o celular. Então, o que acontece se a gente inova um sistema que permite ao usuário de receber e mandar dinheiro, como é receber e mandar mensagens de texto? E aí, agora é o grande segredo na comparação dos dois. Gramen foi fundado em 1983 e em 2016 eles tinham 9 milhões de clientes. dando 1,5 bilhões de dólares em empréstimos e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Agora, compara isso com a empresa. Foi dado em 2007. Em 2016 eles tinham 30 milhões de clientes e um volume de transações de 6 bilhões de dólares. E eu espero que eles ganhem o Prêmio Nobel da Paz, potencialmente, em 2024. Então, qual é a mensagem aqui? Eu adoro o tema de intraempreendedorismo, porque se você consegue mudar o rumo de uma grande organização como a Vodafone para criar o bem, a alavancagem que você pode ter é enorme. Imagina fazendo isso em uma empresa como Coca-Cola, que atende milhões de usuários cada dia. Então, aqui para mim é o grande potencial. E isso que tem a ver com você. Qual foi a última notícia da sua empresa que você comentou em casa? Não ter bônus, não vai ter bônus esse ano. Eu não vou ter poder tirar férias esse ano, porque o negócio está ruim. Você está sabendo, o mercado é complicado aqui no Brasil. Agora, quais notícias a Suzy Lone ou o Nick Yutti estão levantando para casa? Cara, eu estou trazendo a integração financeira para os 1 milhão de pobres na Quênia. O programa cresceu mais 3 milhões de pessoas nos últimos 6 meses, trazendo uma inclusão financeira para esse público que nunca antes podia entrar em uma agência bancária. Então, quais são as mensagens aqui? Primeiro, para você, como indivíduo, colaborador, funcionário, cara, leva o propósito para a sua empresa. Faz um trabalho que entrega mais valor que só o salário para você ou o lucro para o acionista. Faz algo que realmente importa. E traz isso para o seu dia a dia. Então, transforma a sua carreira. Ou outro, fazer algo realmente importante. E contribui para o desenvolvimento da sociedade. Para a organização, o primeiro argumento é talentos. Uma pesquisa da Galo mostra que 87% dos colaboradores nos Estados Unidos não estão engajados. E acho que são 17% que são ativamente desangajados, saboteando a empresa nas suas operações. E se você agora estuda o tema de gerações Y, Z, Alfa, Beta, não sei quanto mais vai ter, um dos grandes problemas para a organização é como atrair esse pessoal. Porque eles não trabalham mais nessa troca de vida perdida no escritório por salário recebido no final do mês. Eles querem mais, eles querem um propósito. Então, um argumento para a organização é talento. Mas como o exemplo da empresa também mostra, com esse volume de transações e o número de clientes, é um trabalho, um negócio altamente lucrativo e uma nova plataforma de crescimento. Um novo serviço que a empresa pode oferecer. E isso também leva à inovação social. Você transforma desafios sociais e ambientais em novas oportunidades de negócio. Então, você faz da limão uma limonada. E uma questão que também muitas empresas confrontam é que mais que você entrega que é o lucro para seus acionistas? Que é o valor que você gera para o Brasil? Ou para a sociedade em geral? E você fazendo um projeto semelhante intraempreendedor, você pode ajudar a sua organização a encontrar ou reencontrar o propósito perdido e ajudar na argumentação para que a empresa realmente existe. Agora, a pergunta é, o que realmente é intraempreendedorismo? Como o nome já fala, é dentro de uma empresa, dentro de uma organização existente, a gente vê intraempreendedores no setor público, em ONGs, mas principalmente nas empresas. E para mim tem três ingredientes básicos. Primeiro, entender o vínculo entre desafios e oportunidades do mundo social, ambiental e o vínculo com o negócio. Então, como isso impacta no negócio? Outro exemplo, a Aparecida de Moraes foi diretora de RH no Banco Tribanco, que faz parte do Grupo Martins. O Grupo Martins foca muito no varejo e a Aparecida se reparou com a inadimplência e a dificuldade dos pequenos varejistas na administração financeira. E aí, a ideia era, vamos capacitar nossos clientes de fazer uma melhor administração de suas finanças para baixar nosso nível de inadimplência, aumentar a satisfação e o vínculo com nossos clientes e contribuir para um varejo mais saudável nas regiões onde a gente atende. O que ela fez? Ela montou um curso de capacitação de administração financeira. Realmente, a inadimplência caiu, a fidelização dos clientes aumentou e como ela desenvolveu uma metodologia que estava consolidada, ela transformou isso para um ambiente de aprendizagem virtual e conseguiu capacitar mais de 300 mil varejistas no Brasil e, por isso, ela ganhou o primeiro prêmio de intraempreendedorismo global, se não me engano, era em 2013. Então, isso mostra, se uma pessoa entende bem o negócio, entende bem os desafios sociais e ambientais que aparecem relevantes para o negócio ou conseguem lançar uma coisa nova, isso é uma competência-chave. E isso me lida para o segundo ingrediente de intraempreendedorismo. Você precisa de uma intraempreendedora ou intraempreendedor. Uma pessoa que faz a tradução entre o que são os desafios sociais ou a fala das ONGs para a fala do negócio. Então, você precisa desses intraempreendedores que são proativos, eles não esperam ninguém para fazer os projetos que eles querem avançar. Eles são resilientes, porque, obviamente, a cultura empresarial não sempre está muito aberta ao que eles têm que dizer. E eles sabem fazer o famoso business case, de como explicar seu projeto para o diretor financeiro, que ele fala, eu quero investir no seu projeto. E aí, isso já me leva para o terceiro ingrediente importante para o intraempreendedorismo. É o ambiente propício que uma organização providencia para alavancar as ideias dos intraempreendedores. O melhor exemplo que eu conheço até hoje é a Danone. A Danone montou um fundo de investimento interno de 100 milhões de euros e falou para todos os colaboradores, cara, você tem uma ideia que gera valor para a sociedade e para a nossa empresa, a gente tem dinheiro para investir na sua ideia. Então, com esses três ingredientes básicos para o intraempreendedorismo, quais são as implicações? Agora, para você, trabalhando na sua empresa, entenda melhor um pouco quais são os desafios ou oportunidades sociais e ambientais que existem que a sua empresa pode adressar. Imagina como usar a sua empresa, então, uma vez entendido esses desafios sociais e ambientais, imagina usar a sua organização para criar o bem e ajudar na resolução desses desafios. E isso, você precisa também levar isso para dentro da organização. Então, como são as recomendações para uma organização? Primeiro, identifique seus intraempreendedores antes que eles vayam montar as suas próprias empresas ou, pior, levam as ideias para seus concorrentes para atender o mercado que você não está enxergando. E, a segunda, desafie eles de trazer essas ideias e apoie eles na realização. Você tem que saber que vai ter erro, que dê dez projetos, oito potencialmente não vão na frente, mas se você consegue montar uma empresa ou um projeto como a Aparecida montou no tribanco, esses outros dois que vão na frente podem fazer toda a diferença. E agora, também eu queria levar isso, falando de propósito, qual é o meu propósito? porque estou aqui falando. E eu acredito que o negócio pode servir para o bem comum. E eu existo como professor da Fundação Dom Cabral ou como membro da Liga dos Intraempreendedores para ajudar a fazer melhores negócios. Melhores negócios para você, que você tenha melhores conversas em casa ou com seus amigos de como o seu trabalho realmente faz uma diferença. Melhores negócios para as empresas, que sejam mais competitivas e menos frágeis frente a demandas sociais e ambientais. E melhores negócios para a sociedade em geral e para o Brasil, que está precisando de muita inovação social para lidar com os diversos problemas que o país confronta. E qual é o meu sonho? Qual é a minha visão? A minha visão é que um dia a gente vê um intraempreendedor potencialmente alguém como você, que aparece aí em alguns anos, em 10 anos, na capa da Forbes, porque fez um negócio bilionário, profitável para a empresa onde você trabalha, e ao mesmo tempo, você ganha o Prêmio Nobel da Paz. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL